Estou aqui com a Aritana, com o chapatinho, dois ícones do Casabona, dois nomes importantes. Eu queria começar com a Aritana aqui para falar sobre ele. Primeiro que ele foi o autor do gol que garantiu a terceira colocação do Casabona. Agora a pergunta é a seguinte, faltou mais gols, até pelas tentativas, não foi isso, Aritana? É, faltou gol, mas como você falou, a gente tentou muito. Só que o goleiro do Veloz é muito bom, não sei o nome dele. Rafael. Professor Rafael. Ele fez muitas defesa no primeiro tempo, acho que nos dois chutes meus, do Rogério, do Cris. Ou seja, a gente até criou, a gente tocou muita bola, a gente chegou no gol e não entrou por força maior, assim. Não por incompetência nossa. Acho que se teve um jogo que a gente quase mais fez gols, por mérito nosso, foi esse. Mas o goleiro foi muito bem, evitou que a gente tivesse mais gol. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Chapatin, mas eu vou estender para você depois falar um pouco sobre isso. A gente percebeu que os jogadores estavam jogando os atacantes, principalmente o Fred ou o Cris, jogavam muito pelas pontas. Sendo que eles eram jogadores de referência na área. Eu queria saber se isso também não pode ter atrapalhado. Se fosse mais centralizado, os gols sairiam com mais possibilidade. Poderia sim, Norberto. Acontece que a quadra é muito grande. Aqui nós estamos no estádio, que é a maior quadra do Playbol Campeas. Então tinha que ocupar esses espaços pelas laterais. Até para não deixar os zagueiros deles também avançarem. Por isso que eu pedi que caíssem um pouco nas margens do campo. Eles não estão muito acostumados, mas o jogo para a quadra grande é esse. Por isso esse deslocamento. O importante é que a gente conquistou o terceiro lugar. Eu acho que o nosso time dos atacantes, só o Cris que tem uma estatura maior. Então é difícil a gente jogar em função de uma pessoa que fica no centro da área. Então eu acho que o Graça falou para a gente puxar a marcação. O meio aparecer, o centroavante aparecer no meio também. Enfim, acho que não dá para a gente jogar com um cara fixo. Tem que sempre se mexer no espaço e tentar fazer mais um. Só um último recado aí para o pessoal do Veloz, meus amigos do Veloz. O César é um grande adversário de hoje. Que não passou na semifinal por um empate. E hoje em terceiro lugar por um empate também. Vamos jogar com o César Abendolara nesse time. Para vocês irem mais para frente. Sem o César vocês não vão chegar lá. Um abraço. Valeu.